Quem não aceita ver seu sonho destruído É lutar contra o inimigo Pra vencer ou pra morrer É na amargura de ver sua família Na miséria destruída Que solteia a própria vida Moisés olhando Teu povo escravizado Abraão pelo deserto Sem o filho desejado A dor de Jó ao vir o dia em que nasceu É a mesma de Davi contra o gigante Filho e seu É a volta do peito de Gideão Que representa a dor de Deus Na luta pelos filhos seus Lança fogo, Senhor Lança fogo, Senhor Vaza ter esse cântaro Eu sou um índio pra guerra Sinto uma grande revolta Trago uma dor do peito A mesma dor do Senhor Contra a situação Que minha palavra Que minha palavra era tua espada Jamais falha Jamais falhará É a revolta do peito de Deus É a revolta do peito de Gideão Trago uma dor do peito A mesma dor do peito de Gideão A mesma dor do Senhor A mesma dor do peito de Gideão Contra a situação Lança fogo da fé No meu coração Contra a situação Lança fogo da fé No meu coração No meu coração